Irmãos e irmãs, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, 23 de abril, terça-feira, quarta semana da Páscoa. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do tempo. Era inverno. Jesus passeava pelo tempo, no pórtico de Solomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, Já avô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém poderá arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo continua presente na ação dos pastores que ele confiou para cuidar de seu rebanho. Quem reconhece Jesus como filho de Deus, torna-se um dos seus, escuta sua voz e é reconhecido por ele. Seguir Jesus é reconhecer sua mensagem e colocá-la em prática como fez os apóstolos. Se somos guiados por Jesus Cristo, o bom pastor, seguimos seu exemplo e dedicamos a nossa vida para cuidar uns dos outros. É preciso alimentar a nossa fé para escutarmos a voz de Cristo, o bom pastor. Um abraço e até a próxima. Amém.